Olha, nós vamos agora até Campina Grande, Campina, Campina, a Polícia Militar recuperou produtos roubados de um estabelecimento comercial lá na cidade de Araruna, a terra de Cris Moreira. Marcão, Marcão, direto contando esse detalhe, Marcão. Olha, Samuca, aqui na cidade de Campina Grande, uma equipe da Rotam, quando de serviço e rondas, realizou a recuperação de diversos produtos que haviam sido subtraídos de uma conveniência na cidade de Araruna. E nós vinimos até a base da Rotam conversar com a Capitã Camila, que vai nos trazer mais detalhes como sua equipe conseguiu chegar a todo esse material. Bom dia, Capitã. Bom dia, Marcão. A equipe da Rotam realizava um motopatrulhamento tático no bairro do Monte Castelo quando foi informado por populares de uma movimentação atípica em um terreno baldia. Diante das informações, a aguantação diligenciou e localizou todo o material que foi roubado da cidade de Araruna durante a madrugada. Todo esse material estava nas proximidades de um campo de futebol. Exatamente. Estava armazenado lá no local e a guarnição conseguiu localizar e manter contato com a vítima, entregando todo o material. Enfim, o proprietário foi para a central de polícia no bairro do Catolé, aqui de Campina Grande, e levou todos os seus produtos para a sua felicidade. Exatamente. Mais uma ação rápida da polícia militar, juntamente com o apoio da população. E esse é mais um trabalho exitoso da sua equipe, aqui em Nossa Rainha da Borborema. Exato. A Rotam sempre trazendo esse trabalho e se aproximando da comunidade. Uma equipe que está 24 horas trazendo segurança à nossa sociedade. Exato. Muito obrigado, capitã. Pois bem, Samuca, esse é o trabalho aqui em Nossa Rainha da Borborema. Vacilou. Os homens, os águias estão nas ruas para realizar o cumprimento da lei. Volto com você. Do canto, né? Cara, em Araruna, cidade bacana, um povo maravilhoso. Conheço Araruna. Hoje não tem mais cidade tranquila para você dizer, olha, eu estou numa cidade, morando numa cidade que lá a bandidagem não vai, ou vou para um sítio, ou vou para uma igreja. Meu irmão, está generalizado a questão da roubalheira, a bandidagem está solta. E um dia não é possível que um dia isso não seja resolvido, né? Não é possível. E um dia não é possível.